Olá pessoal, tudo certo com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada aqui pela Tribuna Nacional e o título da matéria diz o seguinte, vamos lá. Pessoal, o rei Charles ajuda a ativar o relógio de contagem regressiva do clima. O rei Charles juntou-se ao prefeito de Londres, Sadiq Kahan, para ajudar a lançar um relógio de contagem regressiva do clima na quarta-feira, ou seja, basicamente semana passada. Beleza pessoal? Vamos lá. É o mais recente de uma linha de relógios em todo o mundo que avisam que temos apenas seis anos restantes para o mundo limitar o alerta mundial. Publicado aqui pelo Mail Online, o rei ativou o relógio durante o Fórum de Inovação Climática no Guild of the Hall, em Londres, para alertar o mundo que tem apenas seis anos e 24 dias para limitar o aquecimento da bola molhada giratória hipersônica a 1,5 graus centígrados. O relógio também possui uma linha de vida de energia renovável integrada que mostra que a porcentagem de energia mundial proveniente de fontes renováveis atualmente é de 12,5%. Isso rastreia fatores como fontes de energia renovável, terras e águas interiores gerenciadas por povos indígenas, dívida climática, dinheiro contribuído por países para o Glean Climate, funde e paridade de gênero. O relógio é o mais recente de um projeto mundial que reúne arte, ciência, tecnologia e organizações de base para fazer a contagem regressiva para a janela de tempo crítica em que o mundo deve atingir emissões zero. O primeiro foi lançado em Nova York em setembro de 2020 e desde então apareceu mais em Seul, Glasgow, para citar alguns. O Fórum de Inovação Climática é o principal evento da Semana de Ação Climática de Londres que reúne 1.500 líderes do governo, negócios, finanças e sociedade para incentivar a colaboração e a inovação para atingir as metas climáticas. Olha só, um destaque interessante aqui, tá? Dívida climática, tá? Pega essa palavrinha aí, ok, pessoal? Em breve, escutem o que eu estou te falando, tá? Eles vão começar a cobrar impostos, olha só, eles vão começar a cobrar impostos ali, por exemplo, vai vindo uma fatura sua aí da água, 0,5% de emissão de carbono. De alguma forma eles vão embutir esses impostos alegando que a grande parte da população ela deve pagar essa dívida climática, porque nós somos os causadores dos problemas climáticos que o planeta, dentro do vocabulário dessas pessoas pseudocientíficas, né? Pelos problemas que o planeta está passando, tá bom? Ok? Outra coisa que eu quero que vocês observem aqui, se atentem, é a numerologia que está sendo propagada por essas pessoas, né? Principalmente nesses grandes eventos com esses sujeitos aí, tá? Os líderes, como eles falaram ali na matéria. Numerologia, 6. E nós temos também 24 dias, dividido por 2, dá 12, que dividido por 2 dá 6, certo? Para dar 24 dias, nós temos 12 mais 12, ok? 12 mais 12 dá 24. Se a gente pegar os dois números 12, certo? Vai dar 6 de cada lado, certo? Dividindo ali por 2, vai dar 6 de cada lado, ou seja, 6, 6. Dividido por 2, novamente, dá quantos? 33, que é o grau máximo da galerinha de avental. E se também a gente pegar, além do número 6 que foi propagado aqui, esse número 6, que é os anos que faltam ali, né? Para eles limitar o aquecimento, é o tempo que eles têm para tentar aí barrar o aquecimento da bola molhada, giratória e persônica, dessa falsa narrativa, certo? Tem o número 6, a gente pega o 24 aqui, ó, aqui no cantinho da tela, o 24. Para chegar no 24, tem que ser 12 mais 12, e dá 24. Se a gente pegar desses números 12 aí, desses dois números 12, e dividir por 2, dá o quê? 6 de cada lado. Ou seja, 6 anos mais 6 ali de cada lado, de cada divisão dos dois números 12, certo? E, ou seja, nós temos o número da besta, 666. Então, a gente tem ali, se a gente pegar esse cálculo simples, né? Tentando desvendar ali de forma simples a numerologia que está sendo aplicada aí por esse sujeito, por esses sujeitos aí, no caso, nós temos, tá? O grau máximo da galerinha de avental, e nós temos também a marca da besta, 666, tá, pessoal? Então, essa galera, eles não estão para brincadeira, né? Então, eles estão aí condicionando a mente das pessoas, como eu falei já nos vídeos anteriores, no vídeo passado também, isso não está sendo feito da noite para o dia, tá, pessoal? É algo que já está sendo condicionado dentro da mente das pessoas há um bom tempo. E agora, eles querem acelerar essa agenda. Eles querem fazer com que essa agenda climática, ela esteja a todo vapor, né? E eles vão conseguir fazer isso, porque o Pai está permitindo, ele está permitindo que essas coisas aconteçam, meus irmãos, para que Jesus Cristo, cujo nome é hebraico, Yahushua Hamashia, ele retorne para este plano físico, para estrucidar e acabar com todo esse sistema, né? E fazer a consumação dos séculos e nos resgatar. Não estou falando ali do arrebatamento secreto, porque, dentro do meu entendimento, o resgate que será feito por Yahushua Hamashia, ele vai ser ali após a grande tribulação. Nós iremos passar pela grande tribulação, tá? Uma pequena observação aí, né? Beleza? Então, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem, né? O Charlinhos, o Carlinhos, ele fazendo a ativação deste relógio. A gente sabe que tudo isso é uma grande farsa, certo? Tanto que, olha só, o que a matéria está falando aqui, o rei Charles, há muito tempo defende a sustentabilidade, usando o seu tempo como príncipe de gales, para defender causas que praticam a sustentabilidade e a energia verde e para alertar sobre os perigos das mudanças, né? Ok? Ele é um defensor ali da agenda das mudanças do aquecimento da bola molhada giratória e persônica. Tá, pessoal? Defensor ferrenho, beleza? Então, aqui, ó, esse vídeo, ele está basicamente, tá, pessoal? Ele está basicamente aqui no nosso canal Especulando os Fatos Sem Censura, certo? Recomendo que todos entrem lá no nosso canal, onde a gente tem disponibilizado vídeos que jamais a gente poderia... A maioria, tá, pessoal? Que jamais a gente poderia estar postando aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Então, eu quero mostrar aqui para vocês o momento que ele faz essa ativação. Já até mesmo deixado aqui, pera aí, só um minutinho. Eu tinha deixado o vídeo aqui, ó, aqui, ó. Então, esse aqui é o momento, tá, o prefeito, como foi citado ali na matéria, e o Carlinhos, o Charlinhos, né, defensor, perdão, ferrenho, tá, das mudanças. É como eu falei aqui, ó, básico de numerologia, né, clima, 6 anos, dias, 24, dividido por 2, certo? Igual a 12. 12 dividido por 2, igual a 6, né? Olha, já tem a numerologia, 6, 6 anos, certo? E no caso aqui, ó, né, 24 dias, aí a gente tem a numerologia 6, ou seja, é 6, 6, dividido por 2, dá 33, o grau máximo da galerinha de avental, né? E aí, ó, o cálculo que eu fiz aqui, ó, se a gente pega, como eu falei pra vocês, né, os dois números 12 aqui, e divide esses dois números 12 por 2, ele vai dar o quê? 6, 6. Então, a gente pega, né, além do grau máximo da galerinha de avental, que eles servem aí, eles praticam nos seus rituais, nós temos aqui, ó, a número 6, que é os anos, né, como foi citado ali na matéria, nós temos aqui, fazendo a divisão desses dois, número 12 aqui, dividido por 2, 6, 6. Então, a gente também tem a marca do ante, a marca, perdão, da besta, né, que é descrita no livro do Apocalipse, ou seja, 6, 6, 6. Então, tá aí o momento que ele dá início, né, à contagem regressiva, olha lá. Ok? Vocês estão vendo aí na tela o momento que ele dá início a essa contagem regressiva, ok? E eu achei também bastante interessante a análise aqui, ó, desse rapaz, né, olha só o que ele está falando, tá? Vou soltar aqui o áudio pra vocês e vou pausando pra não dar problema de reivindicação de direitos autorais pelo YouTube, tá bom, pessoal? O vídeo é de 1 minuto e 23 segundos, olha só o que ele fala sobre também essa questão, tá bom? A questão do rei Charles aí, aonde ele dá início, né, a essa contagem regressiva para conter, né, a questão aí das mudanças do aquecimento da bola giratória e persônica. Olha só o que ele fala, vamos agregar um pouquinho de conhecimento aí desse rapaz, olha só. Tem que acontecer um evento que envolveu o rei Charles III e ele apertou um botão dizendo que faltam 6 anos e 24 dias para uma nova era. E nós sabemos que os globalistas têm uma agenda global até 2030, aonde... Olha só, agenda 2030, como a gente sempre fala aqui no canal. Onde eles dizem que eles vão precisar tomar atitudes para que o planeta perpetue ou continue. Olha lá, tá vendo? Isso tem uma destruição em massa muito grande. Aqui, que eu estou colocando Mateus 24, o texto que fala sobre o fim dos tempos. Já falamos várias vezes aqui do capítulo de Mateus 24, recomendo que vocês leiam na íntegra também, tá? Quando chegasse o fim dos tempos, seria como o tempo de Noé. E o que isso significa? No tempo de Noé, as pessoas eram... Observe o que ele vai falar, tá? ...modificadas, né? Isso muitos pastores não falam em suas denominações, nos seus tempos CNPJ, tá, pessoal? ...geneticamente, por se relacionarem com os anjos, né? E isso durou muitos anos. As pessoas foram se relacionando com anjos, se relacionando com anjos, como eu disse em... ...gênesis 6, até que a genética do humano foi destruída. Lá em Gênesis 6, que fala dos defelins, ali os anjos que largaram a sua posição, são os mesmos que estão... ...relatados em Judas, né? Que foram aprisionados depois pelo próprio Deus, no dilúvio. Eles, de alguma forma, distorceram a genética humana e hoje a genética humana está sendo distorcida através da ciência. Exatamente. Tudo que ele está falando aí, no vídeo, eu concordo, tá, pessoal? E é basicamente o que a gente já tem vindo... ...falando há um bom tempo aqui no canal e outros irmãos de batalhas, tá? Aqui no YouTube. Então eu creio que os tempos de Noé, em que Deus está se referindo, é porque... ...como o povo se tornou muito distante da imagem e semelhança de Deus... Exatamente. Lembra que eu falei no vídeo anterior, o objetivo maior do adversário é... ...fazer com que as pessoas, elas se afastem do Criador, tá? É destruir a vida espiritual dessas pessoas. Quando eu fui distorcido em seu DNA, hoje há uma luta para distorcer a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Corretíssimo. Pessoal, ontem aconteceu... Muito correto, tá? O que ele está falando nesse vídeo. Então, pessoal, basicamente, essa galera aí, né, eles vão criar mecanismos como eles já estão fazendo, mas para eles fazerem, né, a implementação desses mecanismos de controle, basicamente, eles têm que fazer com que grande parte da população abracem, né, essas falsas narrativas. Por que eu mostrei a questão da numerologia? Porque essas pessoas, eles trabalham muito e se comunicam, né, através desses grandes eventos com simbologias e numerologias. Isso é importantíssimo para essa galera, tá? Então, a numerologia e a simbologia é muito utilizado por essas pessoas, né? Então, o que nós temos ali, basicamente, dentro da numerologia que é apresentada ali dentro desse evento, né, basicamente em cima desse relógio que está em contagem regressiva, né? Nós temos a marca da besta, 666, e também o grau máximo, digamos assim, né, da galerinha de avental. E a gente sabe que a galerinha de avental, o início dela é ali na Inglaterra, tá? E na Escócia, a galerinha de avental inglesa e a galerinha de avental escocesa. Então, basicamente, a gente sabe que o Rei Charles, ele faz parte da galerinha de avental, tá? É ali, basicamente, onde tudo começou, né? Digamos assim, é ali que foi dado o pontapé inicial, né? Então, essa galera, como eu sempre falei, eles trabalham através da numerologia, né? Nesses grandes eventos, aonde eles querem expor ou se comunicar, né? Ou mostrar ali que eles estão iniciando algo, né? E como foi relatado ali no vídeo, né? Pelo rapaz, ele também coloca que o mundo está entrando em uma nova era. Então, veja só, depois que o negocinho, ele começou a ser propagado no mundo todo, aquele negocinho de 2020, né? Onde muitos teve que usar o negócio na cara, passar o negócio na mão, todos esses procedimentos ali, o negócio está desandando, o negócio está acelerando, tá, pessoal? Tanto que eles já associaram aí o problemim que começou ali em 2020, né? Com a questão das mudanças. Ah, porque o mundo está sofrendo esse problema por causa das mudanças, por causa do aquecimento, e vai vir outros piores, e assim por diante. Então, é aquilo que eu falei. Eles têm que fazer com que grande parte da população abracem essas falsas narrativas, eles precisam da legalidade das pessoas, eles precisam que as pessoas assinem embaixo, certo? Para que eles possam implementar as suas ferramentas de controle, certo? Através também dessas falsas narrativas, dessas falsas informações, eles conseguem afastar as pessoas do Criador, né? Porque basicamente, grande parte da população, ela vai estar depositando a sua fé, a sua esperança, nesses tais especialistas, nesses tais cientistas. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, basicamente, elas vão virar as costas para a verdade. Elas vão virar as costas para as escrituras, vão virar as costas para o Messias, vão virar as costas para o Criador, para o Eterno. Porque eles vão dar ouvidos a homens mentirosos, a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, tá bom, pessoal? E a questão das mudanças do aquecimento é uma narrativa de controle, tá? Que está sendo propagada por essas pessoas, né? Aonde grande parte da população estabelece ou acredita que eles são referências ou uma grande influência aí para guiar toda a humanidade, tá? Então, essa questão do clima, pessoal, é uma ferramenta de controle. Aonde que eles querem controlar a sua alimentação, aonde que eles querem controlar a distância que você pode percorrer de um lugar para o outro. Ah, porque você não pode emitir gás carbônico, né? Você não pode consumir determinados alimentos, carne e assim por diante. Eles querem controlar você. Mas para fazer com que as pessoas aceitem essa falsa narrativa, eles precisam convencer grande parte da população, tá bom? Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês, né? Inclusive, eu tenho irmãos de batalhas aqui no YouTube, como o Maurício Zimmerman, que fez um vídeo bastante interessante relacionado a essa questão aí do Rei Charles dando início a essa contagem regressiva. do aquecimento, das mudanças. A gente sabe, pelo menos dentro do meu entendimento, que a questão das mudanças, tudo que o mundo está passando, a intensificação de temperaturas, tanto temperaturas altas como temperaturas baixas, chuvas em excesso, dificuldade no plantio, na colheita e assim por diante, é por causa da inversão do campo magnético, tá bom, pessoal? Isso vai se intensificar ao passar dos anos. Eles vão usar esse evento, tanto que eles têm camuflado, escondido, com essas falsas narrativas, o que realmente está acontecendo, para angariar essa questão, deixar ali mais forte essa falsa narrativa da questão das mudanças e do aquecimento da bola molhada giratória e hipersônica. Beleza, pessoal? Mas era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final desse treco. O Pai abençoe a vida de todos, tá bom? Então, se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ative todas as notificações. Como eu falei ali, tá, pessoal? Assistam o vídeo do meu amigo, o irmão Maurício Zimmermann, falando aí sobre essa questão também do relógio que foi ativado ali pelo Rei Charles. É um complemento a mais informações. É uma outra linha de raciocínio, mas que vai se encaixar em tudo que nós estamos falando aqui no canal. Beleza? Já está um bom tempo com a gente nessa caminhada. É rápido, é fácil. Vai nos ajudar bastante. Verifique a inscrição de vocês. Veja se todas as notificações estão ativadas. Como eu falei ali atrás, deixe seu like, seu dislike. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam chegar a mais pessoas. Ah, Gustavo, né? Às vezes eu não tenho condições aí, eu não posso estar ajudando financeiramente o canal, se tornando membro e etc. Não tem problema. Você pode estar ajudando o canal, né? A partir do momento que você comenta alguma coisa, que você compartilha, que você dá um engajamento orgânico para o canal. Assim, além da monetização, que ajuda a recomendar os vídeos aqui do canal, vocês podem estar reforçando a relevância dos conteúdos aqui do canal, compartilhando com mais pessoas, comentando, deixando seu like, seu dislike. Beleza? E eu sempre falo aqui, cara. Eu não sou o dono da verdade. Tem muitas pessoas que não concordam com algumas coisas que eu falo aqui no canal. Então, sempre façam suas pesquisas independentes. Vocês não têm que confiar em mim, vocês não têm que confiar no Gustavo. Vocês têm que fazer suas pesquisas independentes. Peguem essas informações como ponto de partida e se aprofundem ainda mais. Lembrando, sempre embasados e usando a palavra, as escrituras, como filtro para tudo. No meu entendimento, a palavra é a verdade absoluta. Ela sempre vai nos manter conectados com o Pai, com seu filho, a Rochua, a Hamashia. Tamo junto, forte abraço a todos, xalão, e até mais, meus irmãos. Tchau, 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 tchau.